A promoção ligando, 33212072, você vai concorrer aqui na primeira hora, CD Balançando, CD Aviões do Porral, CD da banda Crocodilos, Crocodilos, Crocodila que é o show que vai ter, tem DVD na banda Encanto e também CD na banda Garota Safada. Agora é o seguinte, hoje é o dia do radialista, eu quero parabenizar todos os radialistas de Parnaíba, o pessoal do Maranhão, do Ceará, comemore, pelo menos hoje é o nosso dia, tem esse dia especial pra gente, vamos comemorar, PAULOVE! comemore com a gente, hein? Oi!